Irmão, tua vida é vazia e tu és tão frio no meio do povo Tu fala mal do seu pastor da igreja amada, comprada por sangue Não gosta de orar-me da glória porque isto é coisa de crente patatinho Você está caminhando errado, eu venho estupado e subo a derrota Eu trago receita no céu do médico fiel e que sabe tudo Se queres alcançar vitória, busque ao rei da glória e comece de novo Não esqueça de no anoitecer buscar a Deus pedir perdão Orando de rosto no chão, Jesus vai mudar o seu coração Orar pelas madrugadas, orar no amanhecer Orar também ao meio dia, até Deus te converter E quando sobrar um tempinho, jejum e de rosto no chão Orando, chorando e gemendo, Deus te dá vitória, meu querido irmão Eu vejo que toda igreja em que você entra não vai para frente Transfere pra todos os lados, mas nenhuma delas você está contente A igreja não é objeto de uso e nem de abuso É a noiva de Deus Acabe com esse jeitão, meu querido irmão, olha a mão de Deus Comece tudo de novo e ame ao povo, povo de Deus Esqueça a filosofia que tanto desfria se busque a Deus Não esqueça de pedir adeus que te dê por rio pra ter visão Orando, chorando e gemendo, Deus irá mudar o seu coração Orar pelas madrugadas, orar no amanhecer Orar também ao meio dia, até Deus te converter E quando sobrar um tempinho, jejum e de rosto no chão Orando, chorando e gemendo, Deus te dá vitória, meu querido irmão Orar também ao meio dia, Deus te dá vitória, meu querido irmão Orar também ao meio dia, meu querido irmão Orar também ao meio dia, meu querido irmão Eu vivia desanimado Visto se importou ao meu plano pesado Eu pensava estar tudo acabado Não vou conseguir o meu desejo esperado Esforça-te, rende bom ânimo Tudo na vida A lhe passar Visto se importou Única esperança Com tua mão ele pode agora te levantar Se as aflições te quer fazer parar E o desanimado A vida que adora Eu sou Tu deves lembrar Única esperança Com tua mão ele pode agora te levantar Esforça-te Esforça-te Tente bom ânimo Tente bom ânimo Tudo na vida A lhe passar A lhe passar A lhe passar A lhe passar Cristo Única esperança Única esperança Única esperança Com tua mão ele pode agora te levantar É tempo de buscar a Deus Vencer a batalha sempre em oração Resistindo Resistindo sempre ao inimigo Correndo a carreira de um fiel cristão É tempo de estarmos unidos Adorando sempre a Deus Jesus descerá de sua glória Roca e vitória Vamos para os céus E quando as trombetas tocar Nada impedirá Que a igreja em momento usitoso Irá gloriosa subir para os céus E os anjos dizendo bem-vindo Já está subindo o povo de Deus Santo, Santo Santo é o eterno Deus Que com sangue comprou-las da igreja Desceu a peleixa Ele é o rei dos reis E quando este dia chegar E as trombetas tocar Eu também vou subir Adorando ao eterno Deus Que me deu vitória Eu também venci Coroa em nossas cabeças E palmas em nossas mãos Eu quero cantar Santo Santo São teu Deus da glória Eu não sei se irão E quando as trombetas tocar Nada impedirá Que a igreja em momento usitoso Irá gloriosa subir para os céus E os anjos dizendo bem-vindo Já está subindo o povo de Deus Santo, Santo Santo é o eterno Deus Que com sangue comprou-las da igreja Venceu a peleixa Ele é o rei dos reis Com sangue comprou-las da igreja Venceu a peleixa Ele é o rei dos reis Desde quando aqui cheguei Eu estou a observar Um ambiente tão gostoso Um ambiente tão gostoso Que é difícil explicar Um perfume diferente Que nunca sente igual O perfume é Jesus O nosso rei dos reis O nosso rei de final Parece que a igreja subiu Ou foi o céu que desceu Isso é coisa muito linda Isso é a glória de Deus Uma coisa eu avisto E afirmo porque bem sei Que entre aqui e o céu Se tornou uma mesma greia Levantemos nossas mãos E adoramos ao nosso Deus Pois já está presente Alegrando os filhos teus A igreja em outras línguas Começo a glorificar Adorando com alegria O eterno Jeová Ei você aí Por que triste está? Abra os olhos e fecha A glória de Jeová Não adianta se esconder Atrás dos outros irmãos Ele está te vendo aí E conhece o seu coração Se a consciência acusa Peça a Deus perdão Ele quer te perdoar Esforça-te meu irmão O homem de branco O homem de branco te ajuda É somente ser fiel Ele te ama muito E te leva para o céu Eu vejo um homem de branco Dentro da congregação Com marcas em seus pés Marcas em suas mãos Isso me dá alegria E bate forte o meu coração O meu corpo está queimando De alegria Meus irmãos Levantemos Levantemos nossas mãos Levantemos nossas mãos E adoramos ao nosso Deus Hoje a está presente Alegremos os filhos de Deus A igreja em outras línguas Começo a glorificar Adorando com alegria Adorando com alegria O eterno Jeová Não desm naked Porque há o queere O eterno Jeová Que nostalgia O eterno Jeová É um túnel Jeová O eterno Jeová do altar, recandem anjos passeando aqui dentro, homem de branco está aqui neste lugar, a igreja ora, a igreja canta e se alegra, pois é agora que o Senhor vai operar, o mundo fala, o sede vê que o coxo anda, porque Jesus está aqui para curar, meu companheiro, olha agora o que estou vendo, na vareja estão descendo o altar, é este fogo aqui agora está queimando, o povo santo em outras línguas vão falar, a igreja ora, a igreja canta e se alegra, pois é agora que o Senhor vai operar, o mundo fala, o sede vê que o coxo anda, porque Jesus está aqui para curar. Se aqui dentro se encontrar alguém triste, sua tristeza e alegria vai mudar, porque o Espírito de Deus que aqui existe, daquilo sai enquanto não te batizar, a igreja ora, a igreja canta e se alegra, pois é agora que o Senhor vai operar, o mundo fala, o sede vê que o coxo anda, porque Jesus está aqui para curar. O mundo fala, o sede vê que o coxo anda, porque Jesus está aqui para curar. Bem-ko sheets Brevemente vai aparecer, no céu com grande esplendor, o noivo com suas vestes brancas, coroado O rei salvador e a igreja como uma flor Quem do jardim está a desabrochar Seu perfume é qual o aroma Logo Cristo vem buscar Glorioso é quando Ele aparecer Com os anjos e arcanjos E as trombetas sem voar E das canções que jamais alguém se ouviu E num grado de aleluias Foi a igreja que subiu Esse evento será glorioso Quais as virgens que se preparou Com as lâmpadas cheias de azeite E o esposo encontrou O azeite ao Espírito Santo Que luta forças para caminhar Nas mansões elestiais Que Jesus foi preparar Glorioso é quando Ele aparecer Com os anjos e arcanjos E as trombetas sem voar E das canções que jamais alguém se ouviu E num grado de aleluias Foi a igreja que subiu Subiu Glorioso é quando Ele aparecer Glorioso é quando Ele aparecer Glorioso é quando Ele aparecer E as trombetas sem voar E das canções que jamais alguém se ouviu E num grado de aleluias Foi a igreja que subiu, subiu Esse olhar tão puro, tão belo e tão lindo Que olhou para Pedro e Pedro chorou Esse olhar tão puro, tão belo e tão lindo Que olhou para Pedro e Pedro chorou Queria saber com todo o meu ser e o meu pensamento Queria saber se algum artista de letra ou pintura Podia escrever o olhar de Jesus Que olhou para Pedro e Pedro chorou Esse olhar tão puro, tão belo e tão lindo Que olhou para Pedro e Pedro chorou Esse olhar tão puro, tão belo e tão lindo Que olhou para Pedro e Pedro chorou Queria estar lá, juntinho do mestre Para ver esse olhar e nunca esquecer Se Pedro chorou, que jeito ele olhou Que ele chorou O olhar de Jesus, que olhou para Pedro E Pedro chorou Esse olhar tão puro, tão belo e tão lindo Que olhou para Pedro e Pedro chorou Esse olhar tão puro, tão belo e tão lindo Que olhou para Pedro e Pedro chorou Jesus lá do céu está te olhando Os pés e as mãos até o pensamento Não negue a Jesus em toda sua vida Nenhum segundo Como Pedro negou Quando a Jesus olhou E ele chorou Esse olhar tão puro, tão belo e tão lindo Que olhou para Pedro e Pedro chorou Esse olhar tão puro, tão belo e tão lindo Que olhou para Pedro e Pedro chorou Esse olhar tão puro, tão belo e tão lindo Que olhou para Pedro e Pedro chorou Esse olhar tão puro, tão lindo Esse olhar tão puro, tão belo e tão lindo Que olhou para Pedro e Pedro chorou Veja a glória irmão descer Neste lugar Cita a glória, irmão, envolver sua vida Abre agora o seu coração E não pares de adeus glorificar Sei que o fogo do Espírito Santo vai te tocar Peça agora o que quiser O anjo está servindo Peças para quem tem fé A vitória está vindo Peça agora o que quiser O anjo está servindo Peças para quem tem fé A vitória está vindo Sinta a glória, irmão, descer Neste lugar Veja agora o varão de branco aqui passear Saiba que em suas mãos Tenha as bênçãos que tu veio buscar Vamos juntos Vamos juntos Nas ondas do Espírito Navegar Peças para quem tem fé Peças para quem tem fé Peças para quem tem fé A vitória está vindo A vitória está vindo Peças para quem tem fé A vitória está vindo Peças para quem tem fé 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 Não, não haverá Nem tristeza nem morte Nenhum dor Pois todo pranto sem lágrimas Cristo vai enxugar Não haverá Não haverá nem tristeza nem dor Neste mundo onde vivemos temos lutas e provas para atravessar E também a cruz pesada pela longa estrada temos que levar Mas a esperança do crente é que Jesus vai voltar para o céu nos levar E eu digo com toda certeza junto com a igreja vamos pra lá Não, não haverá nem tristeza nem morte nem dor Não, não haverá nem tristeza nem morte nem dor Pois todo pranto e lágrimas Cristo vai enxugar Não, não haverá nem tristeza nem dor Quando chegarmos no céu nós iremos cantar o hino da vitória Vamos ter o privilégio de olhar frente a frente Jesus rei da glória Aquele que é fiel verdadeiro e morreu como cordeiro e não quis reclamar Mas ao terceiro dia ele ressuscitou e a destra do pai está Não, não haverá nem tristeza nem dor Não, não haverá nem tristeza nem morte nem dor Pois todo pranto e lágrimas Cristo vai enxugar Não, não haverá nem tristeza nem dor Não, não haverá nem tristeza nem dor Pois todo pranto e lágrimas Cristo vai enxugar Não haverá nem tristeza nem dor Quantas vezes eu chorei Quantas noites eu passei Dessa solidão Solidão Quantas vezes procurei Mas no mundo não trajei Estava só Meu coração Meu coração Mas de vida tão sofrida Minha alma tão ferida Muita força tem solução Solução Mas quando a Cristo eu encontrei Nele abrigo eu achei Ele então me deu o seu perdão Vem, sem pegar a Cristo, hoje vem Nunca mais você vai, anda só Segurança pra você ele tem Anjos andarão ao seu exó Quanto tempo eu esperei, mas agora que encontrei Sinto seu perdão, seu perdão Quanto tempo eu perdi, mas no mundo onde eu vivi Era só desilusão, desilusão Livre agora do pecado, meu Deus, sou muito grato de mim Tenho compaixão Mas quando a Cristo eu encontrei Nele abrigo eu achei Ele então me deu o seu perdão Vem, sem pegar a Cristo, hoje vem Nunca mais você vai, anda só Segurança pra você ele tem Anjos andarão ao seu pedó Vem, sem pegar a Cristo, hoje vem Nunca mais você vai, anda só Segurança pra você ele tem Anjos andarão ao seu pedó Anjos andarão ao seu pedó Anjos andarão ao seu pedó Anjos andarão ao seu pedó